Fala galera povo de santo vem comigo 1, 2, 1, 2, 3 e vem A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros Estúdio Elton Produções Santa intolerância que remete aos tempos lá do cativeiro Em nome de qual senhor? Esculacha morador Que na cesta veste branco Esse é meu povo de santo Sobre a lei do opressor A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros Santa intolerância que remete aos tempos lá do cativeiro Em nome de qual senhor? Esculacha morador Que na cesta veste branco Esse é meu povo de santo Sobre a lei do opressor Mas por favor, respeita o meu alguidá Respeita o meu povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita o meu orixá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros Santa intolerância Santa intolerância que remete aos tempos lá do cativeiro Em nome de qual senhor? Em nome de qual senhor? Esculacha morador Que na cesta veste branco Esse é meu povo de santo Sobre a lei do opressor Mas por favor, respeita o meu alguidá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita o meu orixá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita o meu alguidá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita o meu orixá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita o meu orixá Mas por favor, respeita o meu orixá Mas por favor, respeita o meu orixá Respeita o meu orixá Respeita o meu orixá Respeita o povo de santo Chora, paixão Tchau e obrigada